Olá, meu nome é Gislaine Pinheiro, eu sou diretora de comunicação externa da Câmara Municipal de São Paulo. Minha função é levar comunicação, campanhas publicitárias, avisar a população da cidade de São Paulo dos seus direitos, das leis, dos projetos que estão sendo votados aqui na Câmara. Eu me orgulho muito da minha equipe ser formada basicamente por mulheres e me orgulho muito da minha mãe, da minha avó, que foram mulheres fortes, precursoras, que abriram caminho para eu estar aqui hoje. E assim eu acho, com todas as mulheres que estão aqui hoje, tem esse orgulho. Eu acredito que quando uma mulher defende o seu direito, inconscientemente ela está defendendo o direito de todas elas. Então nós temos direitos de estar e ser o que quisermos. E o que a gente quer como mulher é só uma coisa, igualdade e respeito. Então hoje eu quero deixar meus parabéns a todas as mulheres e o orgulho de ser mulher. Música 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 Música